A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Emerson, quais os danos que uma enchente pode causar a um veículo? Se o veículo, porventura, quer apagar dentro d'água, os problemas são grandes. Então, o que se deve fazer é sempre evitar entrar em água. Se for água corrente, que circule, tenha fluxo em cima da estrada, evitar. Porque o veículo pode ser carregado. Às vezes as pessoas acham que não tem problema, mas o risco é grande. Se, porventura, a pessoa for atravessar, atravessar com um motor acelerado. E, de maneira alguma, deixar apagar. E se o veículo apagar, ou seja, desligar, não tentar fazer funcionar novamente. Chama o mecânico para ver se não houve algum problema. Se não, puxou a água por dentro do motor, né? E, em caso de pânico, o que se deve ser feito? Sempre levar o carro na oficina. Evitar de fazer o carro funcionar. Porque não sabe até onde se deu o problema. Pode ter um problema de curto elétrico, alguma coisa. Onde vai gerar um transtorno muito grande. Tanto financeiro, quanto emocionalmente, para a pessoa. O que eu recomendo é só entrar em extrema necessidade. Porque, se não for extrema necessidade, retorna, faz o retorno. Procura esperar baixar um pouco a água e não se aventurar. A Nunes se encontra inteiramente à disposição de quem precisar de alguma manutenção, algum suporte técnico na área automotiva. A gente está aqui, inteiramente à disposição. Solar. Há 19 anos, vestindo e fazendo a cabeça da galera. A gente está aqui, não é?